Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Eu decidi gravar esse vídeo bem rápido, aqui um vídeo curto, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a tirar dúvidas sobre o avaliador premiado. Vou falar da minha experiência, tá? Eu tô utilizando ele por um mês, que é o momento exato que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu vou falar os principais pontos, tá? Que eu sei que tem muita gente em dúvida. Eu, por exemplo, tenho esse tipo de dúvida, tive lá atrás, não tinha ninguém pra me explicar. Como que a gente tem que fazer lá dentro pra gente ganhar dinheiro? O que a gente tem que fazer? Dá mesmo pra ganhar dinheiro? Será que ele paga? Será que é via Pix? Será que é transferência bancária? E quanto de tempo a gente tem que investir pra gente conseguir fazer uma grana extra, tá? Então presta muita atenção, vou dar algumas ressalvas aqui, que é muito importante porque tem muita gente aí sendo enganado. Então eu já vou passar isso aqui pra você agora, tá? O que tem acontecido? Tem muita gente reclamando mesmo de tentar comprar o aplicativo e não receber. O que tá acontecendo? Como ele tá sendo muito vendido, o avaliador premiado é um dos aplicativos mais vendidos aqui no Brasil hoje. Isso chama atenção, obviamente, de pessoas mais intencionadas. Eles vão lá, clonam o site oficial, faz igualzinho mesmo na hora que a pessoa compra no Pix, no Crédito, no Débito. Não importa a forma, perde o dinheiro dela e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Fui lá, verifiquei que é o mesmo link que eu comprei, vi se tava funcionando, tá tudo normal. Pode comprar sem medo, beleza? Então assim que você comprar, você vai ali no seu e-mail e você vai ser redirecionado pra uma área de membros aonde você vai conseguir baixar o aplicativo tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Também é uma dúvida muito frequente, muito comum, mas os dois sistemas operacionais baixam normalmente, beleza? Então vamos lá, você tem que fazer micro tarefas lá dentro, tá pessoal? Tem várias empresas lá dentro, mas eu vou citar uma em específico que eu gostei bastante de fazer nesse período que eu tô utilizando que é a Shen, tá? A Shen é onde, você já deve ter ouvido falar, vende roupas aí pro Brasil todo e eles vão passar ali uns looks pra vocês e você tem que simplesmente dizer se você gostou ou se você não gostou. Um botão verde de gostou e um vermelho de se não gostou. E o porquê que isso é importante pra eles? Porque isso vai pra um banco de dados ali de várias e várias pessoas avaliando e eles vão saber onde fazer o próximo lançamento, o que o povo tá achando, se tá gostando, se não tá gostando e é por isso que cada vez mais eles são multimilionários, tá? Porque eles respeitam a opinião do povo. E óbvio que quanto mais você fizer, mais você vai receber. Agora falando de valores, que é o ponto principal, tenho certeza que você tá curioso ou curiosa pra saber mas não vai se empolgando tanto que você não vai ficar rico, você não vai mudar de vida, você não vai ficar milionário, isso não vai acontecer porque não é a proposta do aplicativo, tá? Mas eu fiquei bem surpreso, fiquei bem grato ali, bem satisfeito com o resultado que eu tive nesse primeiro mês que eu tô utilizando. Dá pra você tirar aí em torno aí de uns 700 até uns 1.500 reais, tá? Vai depender aí da sua demanda, do tanto que você consegue produzir durante o dia. Tem gente que tem dia mais corrido, tem gente que tem um dia mais livre. Então faz aí o teste que eu tô falando pra você que vai dar bom sim e o saque é via Pix, tá? Isso é muito bom, muito importante porque se você tem saldo parado lá, 10, 15 minutinhos já tá na sua conta, beleza? Eu espero ter te ajudado, como eu falei pra vocês, eu não sou muito acostumado a gravar vídeo, eu tô fazendo aqui pra ajudar, pra tirar as informações com base na minha experiência, tá? E lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário e eu espero de coração ter te ajudado, beleza? Forte abraço e até mais!